E atenção para uma das melhores notícias para os aposentados. Eu vou passar para você aqui a informação que pode mudar a sua realidade, ok? Talvez você não saiba disso, mas o INSS está dando aumento de até 25% nas aposentadorias. Eu vou passar para você a lista completa de critérios para você ver se pode receber também esse aumento, tá bom? Então peço que você assista ao vídeo até o final e qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui embaixo nos comentários. Não pule este vídeo por nada. Realmente as informações que serão passadas aqui no dia de hoje são de extrema importância e podem mudar a sua realidade financeira. Então se você é um aposentado, pensionista, que gosta de se manter bem informado, dinheiro no bolso, melhorar a sua situação financeira, eu peço que você assista a esse vídeo com muita, mas muita atenção mesmo. E se você chegou agora no nosso canal, é a primeira vez que você assiste um vídeo nosso, eu quero convidar você a se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Para sempre que nós publicarmos um vídeo novo, uma notícia nova, uma novidade, uma atualização, algum comunicado do INSS, você receber aí no seu celular uma notificação e vir assistir o vídeo e ficar muito bem informado. Lembrando, é totalmente grátis, você não paga nada para se inscrever, tá bom? Meus amigos, minhas amigas, como vocês estão? Já deixa aqui embaixo nos comentários, me conta de qual cidade, qual estado do Brasil você está nos assistindo, certo? E conta para a gente, você recebe aí aposentadoria, auxílio doença, pensão por morte, você é do BPC Loas? Comenta aqui embaixo para a gente saber, tá bom meus amigos? E vamos lá então, quero mandar um abraço para Elza Maria Gonçalves, para o Antônio Pedro e para o Carlos, tá? Vocês aí que estão comentando nos nossos vídeos, a gente vai separar no próximo dia e mandar também abraços para vocês. Vai deixando aí nos comentários. Pessoal, eu não quero tomar muito tempo de vocês, hoje não terá a charada premiada no valor de R$50, porque a nossa última charada ainda não foi, ninguém acertou ela ainda, tá? Então a gente vai deixar ela no ar, aquela charada do último vídeo, até que alguém acerte, a gente manda o PIX de R$50 e depois a gente coloca outra charada aqui. Então se inscreve aí para você participar das nossas charadas premiadas no valor de R$50. Agora sim, vamos para as informações sem perda de tempo, porque realmente a notícia é importante e todos vocês precisam saber disso. Olha só, a editora vai colocar na tela a manchete para você acompanhar junto comigo. INSS dá aumento de 25% nas aposentadorias, lista de critérios para poder receber, confira agora, tá bom? Então eu peço total atenção sua agora neste vídeo, nessas notícias e lembrando, compartilhe, deixe o like para ajudar o YouTube a entregar o vídeo para mais pessoas. Existem situações em que o segurado aposentado por incapacidade permanente, também conhecida como aposentadoria por invalidez, requer assistência de terceiros em sua vida diária, incluindo atividades como banho, alimentação e outras tarefas. Nessas circunstâncias, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, oferece um aumento de 25% na aposentadoria. O propósito desse acréscimo, pessoal, é auxiliar no custeio das despesas decorrentes da necessidade de assistência de outras pessoas no cotidiano do segurado. Agora eu vou passar mais detalhes para vocês e se você pensa que já sabe tudo sobre esse assunto, eu peço para você acalmar o coração um pouco e assistir o vídeo até o final. Não fecha ele, tá? Porque eu vou passar tudo que você precisa saber a respeito desse tema aqui. Olha só, pessoal, a aposentadoria por incapacidade é um benefício concedido ao segurado que se encontra permanentemente impossibilitado de exercer qualquer atividade laborativa e que não pode ser reabilitado em outra profissão. Para obter esse benefício, é preciso passar por uma perícia médica realizada pelo próprio INSS. Os pagamentos são efetuados enquanto persistir a incapacidade do segurado e este pode ser reavaliado pelo órgão previdenciário a cada dois anos. E agora vamos falar para vocês aí que talvez você não saiba disso. Editora, põe na tela aí. Aumento de 25% na aposentadoria. O adicional de 25% na aposentadoria por incapacidade pode ser concedido a aposentados que necessitam de assistência de terceiros para realizar atividades diárias. Desse modo, esse benefício é assegurado pelo artigo 45 da Lei nº 8.213, de 1991. Esse acréscimo tem como finalidade melhorar o rendimento dos aposentados do INSS que enfrentam essa condição particular, assim auxiliando nos custos relacionados à doença ou incapacidade que enfrentam. Isso pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida, visto que, geralmente devido à sua condição, o aposentado precisa arcar com essas despesas adicionais, como por exemplo, medicamentos. Entretanto, somente tipos específicos de doenças garantem esse acréscimo de 25% na aposentadoria por invalidez. Então, a gente vai passar para vocês aqui uma lista completa, por quê? Talvez você está recebendo a aposentadoria normal, de maneira normal, por tempo de contribuição e você pode ter direito a esse acréscimo de 25% por alguma das doenças aqui ou causas que a gente vai colocar para vocês logo mais e você pode estar deixando de receber esse aumento de 25%. Então, a gente vai passar para vocês agora a lista para que vocês tenham noção e conhecimento das doenças que podem acrescentar esses 25% nas suas aposentadorias e talvez aí vocês não saibam, tá? Editora, põe na tela aí. Quais doenças permitem o aumento na aposentadoria? O acréscimo de 25% na aposentadoria por invalidez é direcionado para doenças que demandam assistência de terceiros para realizar as atividades cotidianas. Portanto, o benefício é garantido para aposentados que sofrem de invalidez total. Vamos lá? A lista está na tela para vocês acompanharem junto comigo. Quais são as doenças que podem assegurar aí um aumento de 25% no valor do seu benefício, da sua aposentadoria? Cegueira total, perda de 9 dedos nas mãos ou superior a esta, perda dos membros inferiores acima dos pés quando a prótese for impossível, paralisia dos dois membros superiores ou inferiores, perda de uma das mãos e de dois pés, ainda que a prótese seja possível, perda de um membro superior e outro inferior quando a prótese for impossível, alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social, doença que exige a permanência contínua no leito, incapacidade permanente para atividades da vida diária. Então, independente do que seja que impeça o aposentado de realizar as tarefas do dia, ele se enquadra neste benefício e pode receber um reajuste de 25% na sua aposentadoria. Então, vale a pena você dar uma pesquisada, se informar um pouco mais para ver se você pode conseguir esse reajuste também no seu pagamento, no seu benefício da sua aposentadoria, tá bom? Então, é importantíssimo que você esteja inscrito no canal para receber esse tipo de informação, outros comunicados, enfim, tudo que sai na Previdência, a gente traz para vocês aqui no nosso canal. Lembrando, essa matéria, pessoal, ela foi retirada do jornal jf.com.br. Se você quiser ler a matéria na íntegra, você pode acessar o site do Jornal JF e se informar lá, tá bom? Lembrando, nosso canal aqui é de divulgação de notícias dos principais portais do INSS. Então, inscreva-se, ative o sino das notificações aí para receber os próximos vídeos, os novos comunicados. A Previdência sempre lança atualizações, mudanças, enfim. Então, é importantíssimo que você se mantenha sempre atualizado, inscrito no canal e com as notificações ativadas. Lembrando que os inscritos do canal participam das charadas premiadas que pagam até R$50 para os ganhadores. Meus amigos, muito obrigado por você assistir o vídeo até aqui. Um forte abraço, que Deus abençoe todos vocês e nos vemos em um próximo vídeo aqui nesse mesmo canal. Tchau, tchau!